Define a infância pra você. A infância, Chaves, e se a gente brincasse de Counter-Strike? Ei Davi, seja bem-vindo no grupo. Você é muito importante. Davi. Fodros, carreira. Ah não, meu pau na tua mão. Aluno nerd depois de tirar um 8. Aluno burro depois de tirar um 8. Aluno quieto depois de tirar um 38. Eu acredito. Minecraft, espaguete, update, supremacia. Chaves Roqueiro, Kiko Peruano, Ratinho de Ano, Bolsonaro, Vida Louca. Vencer não é tudo. Às vezes vem um inimigo perder. É legal também. Edson, seu. Todo mundo quer saber se hoje vai ter fechado meu barraco, mas ninguém quer saber se eu tô bem. Mal posso esperar pra ver as coisas incríveis que as pessoas farão com seu computador no futuro. 2021, briga de galo no Far Cry 6 estilo Tekken. Gamers irão entender. Grátis. Pago. A primeira pessoa do mundo a acordar. Última criança a ser pega na escola. Eu com 8 anos por nenhuma razão. Tá usando o rack, Kleber? Eu não. Só habilidade. Aspirador de pó. Cheirador de pó. Dinossauros vivendo tranquilamente. Universo. Olha a pedra. Banheiro de escolas particulares. Banheiro de escolas públicas. Ela toda é fria. E o trajado é no monkey. Sorvetes que não derretem estão à venda. Willy Wonka. Eles me chamavam de louco. Eu sou ateu, mas acredito muito em Deus. Sou assim também. Sou vegano e como carne todo dia. Ajuda. Eu acidentemente construí uma prateleira. Ô merda. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou... 10 anos de azar. Mó lindão na foto, hein? E as namoradinhas. No quintal, sob 2 metros de terra. Ih, caraca. Quando o Halloween acaba, e o vizinho ainda está pendurado. Espera. É tudo Minas Gerais? Sempre foi, uai. Esse cara me parece familiar. Mortal Vivo. Sua mãe. Falando Mojang é meu ovo por 10 horas. Games Edu. Você bebe, Monster. E eu, Danoninton. Nós não somos parecidos? Rinha de gostosa. Eu resolvi parar de ser pessimista. Não ia dar certo mesmo? Eu queria realmente saber o que caracos os homens querem. Como fazer o Silvio Santos no Bloodborne. A cada 30 segundos, uma criança na Albânia morre de fome. Hum. Maneiro. Declaro que o Malfite do Zap vai te proteger essa noite. Diga amém nos comentários. Eu após saber a senha do cartão do meu amigo. Comprei um carro de 300 mil reais no cartão do crédito do meu amigo. Papito. No culto tinha 30 pessoas. 5 foram embora e 2 voltaram. Quantos no culto tinha? Meu adaptador é do Rock. Então você também é do Rock. Aluno. Professor, aprovar esse edifício? Professor. Não estão. Aprova. Mãe. Aqui, come sua comida, bebê. Não. Mãe. Som de avião. Bebê. Incrivelmente delicioso. Obrigado. Quando você mostra seu... Para sua namorada. Nada mal. Mas o meu é maior. E o ferrou, mané. Ou não. Mundo se tiver Toby e Andrew no filme. Ou mundo se tiver 3 Tom Holland. Eu acho que o traje de Halloween que mandei fazer para o meu filho. Me assusta mais que o original. Pato dando voeutas 10 horas. Loucura, loucura, loucura. Insanidade, alucinação, psicopatia. Posso não saber quem é o vilão. Mas sei que ele tá ferrado. Outubro, acaba sem terror. Dezembro. O ovo marrom vendo eu pegar o branco para fritar. Receita fácil. Docinho de leite ninho com rivotril. Amizade entre um cara solteiro e um comprometido. Espera um pouco que tem uma pedra no meu... Sapato. Hum. Amigo, passou só 12 quilos. Pode ser? O mesmo jogo. Dois. Deus está me dizendo para confessar uma coisa. Gay, 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 gay. Hum. Você deveria destruí-los. Não se juntar a eles, idiota. As consequências de usar Death Note. 22 horas atrás. Nem fodendo ele meteu essa. Meninas acordando. Nossa, que dia bonito. Meninos acordando. Estou de pau duro. Imagem proibida em 51 países. Sandy. Arma. Mulher. Humano real. 19 anos. Olá, eu sou um humano real. Eu gostaria de fazer atividades normais, como respirar ar e ir andar com a minha perna. Tilápia. Nós queremos mais minério. Coreia do Sul. Starcrunch. Meu capacete de ouro quebra. O Piglin, que 5 minutos atrás, era meu parceiro de exploração no Nether. Vou te mandar para a PQP. Exército. Você quer servir? Eu. Sim. Exército. Me rejeita mesmo assim. Eu. Beleza, mano. Você vai precisar de mim ainda. Demônios poderosos em 1700. Demônios poderosos em 2021. Moradores locais pensando que a casa é assombrada. Cara que tava dando a bunda dentro da casa abandonada. Nada contra os pobres. Às vezes eu trato eles como se fossem gente. O primeiro Xbox foi criado em 2001. Pessoas em 2000. A pressa é a inimiga da perfeição. Speedrunners. Observe. 6 mil reais e um celular quase igual. Essa é a parte legal. Ele é igual. Dou 3 blocos de terra em troca. É, me parece justo. O tempo fecha com relâmpagos e trovões. Minha tia é crente. O dia do juízo final chegou. Física existe. Cabras. Eu. Completo 18 anos. Exército brasileiro. E aí, mano. Tá suave? Vai ficar vendo esses animes até que idade? 30 anos? Eu. Um pouco mais. Eu. Acerta a bola na trave duas vezes. Reação do meu primo. Um Deus. Pessoa que acredita na terra redonda e no trabalhar. Esse é a mentos mais horrível que eu já comi. Informamos. Fuleco faleceu. A Desde Jogo Mobile. O jogo quando você baixa. A Vector. O último mestre do A.E. Protegendo o painel solar do sol. Pera. Algo errado está certo. Isso é louco. O pai é pintor. Tô morrendo, filho da mãe. Tiktoker chamado Mario fica famoso. Nentendo. Nós estamos processando você. 2008. Eu mal posso esperar para ver como os gráficos dos jogos estarão realistas daqui a 10 anos. 2018. Fim, diz alguma coisa para o meu comar. Vou abraçar a sua mãe. Ô pai. Você viu o Zez... Caraca, pai. Creme restaurador de mãos. Não funciona. Saindo do nono ano. Saindo do terceiro ano. Como fingir que morreu por agiotes te deixar em paz? Cara que levanta 100 quilogramas de algodão. Cara que levanta 100 quilos de aço. Vou reogar para a colocação. Guardou. Olha só. Olha só. Olha só.